Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o doutor William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje nós vamos responder uma pergunta aqui. Doutor, meu filho tem dor nas pernas, o que pode ser? A famosa dor do crescimento, pessoal, é muito comum no adolescente. E aquela dor que passa com o beijo da mãe, que passa com a massagem. Dor nas pernas, a gente tem que cuidar. Dor nas pernas que não passam com massagem, nem com remédio, ela tem que ser investigada. Existem alguns tipos de câncer que podem causar dor nas pernas. Então, quando é que eu devo me preocupar com dor nas pernas? Dor que não passa sozinho, tá? Dor persistente, dor frequente. Essas devem ser investigadas, você deve levar seu filho a um pediatra, tá? Anemia muito forte, baixa de ferritina também pode causar dor nas pernas. Então, é recomendado que você vá até um pediatra, faça lá os exames, fazer um hemograma já descarta a maioria das doenças, tá? Em alguns casos tem que fazer raio-x também. Um abraço aí, fiquem com Deus, até breve.